Nestor, boa bola invertida lá na direita para o Wellington Rato, mata no peito, encara a marcação, escapou do Mário Sérgio, perna canhota, pode dar no gol, defendeu o Jefferson Paulino, bom chute, a bola ainda é do tricolor paulista, Pablo Maia por elevação, buscando o Rato, mata no peito, dentro da área, tem o Caleri para tabelar, escapou da marcação, levantamento, quem está por ali, a cabeçada Jefferson Paulino! Devolveu no dueto ali Nestor, Pablo Maia, bola com camisa 29, colocou para o Ferraresi, Ferraresi para o Wellington, o Wellington vem subindo, a equipe de São Paulo, olha para a área, não faz o cruzamento, devolveu para o Rafinha, para o Pedrinho, Pedrinho mais um tapa atrás com o Pablo Maia, bola para o Wellington, o Wellington olha para a área, levantamento, quem sobe o desvio para fora! Ferraresi tem opção para trabalhar, não tem ninguém do Ituano próximo, ele marcando, do lado ele solta a bola curta com o Arboleda, Arboleda mais um tapa, Luciano de primeiro, agora com o Ferraresi, Ferraresi tenta o passe de filtração, conectou bem com o Nestor, pode dar no gol, fora! Ele encara, traz, bico da grande área, boa bola para o Caleri, bateu, travado em cima da marcação, a sobra do São Paulo ainda, levantamento para a área, o desvio para fora! O Wellington vai com o braço de escanteio, levantamento para a área do São Paulo, quem sabe agora, desvio! Pela direita, faz o break, solta para o Wellington Rato, o Wellington Rato vira, a bola vai na esquerda para o Ferraresi, o São Paulo vai tentando fazer aquele pêndulo, girar de um lado para o outro, para tentar encontrar uma brecha na zaga do Ituano, levantamento, olha a casquinha para trás, quem sabe agora, Igor Vinícius bateu cruzado, Jefferson! Jefferson! Jogadores do São Paulo abrem o braço porque queriam a bola na área, o Igor Vinícius preferiu chutar direto no gol, obrigando o goleiro Jefferson Paulino a fazer uma grande defesa!